Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de alericultura da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou o professor Tiago e hoje vamos falar sobre o histórico e domesticação das principais alerícolas da família Asterácea. Essa família envolve desde a folhosa mais consumida no mundo, até especiarias utilizadas como base para a produção de destilados consumidos mundialmente. Vamos ver quais são estas. A família Asterácea pertence ao reino Plantai, na divisão Magnoleofita, das angiospermas, ou seja, plantas que possuem frutos envolvendo as sementes. O clado Eudicotiledônia, ou seja, possuem o cotilhado neverdadeiro, a ordem das asterales e a família Asterácea, que possuem essas belas flores, como vocês podem observar aqui no slide. São alguns exemplos típicos da flor das asteráceas, mas não se restringe a esse tipo de flor, que é principalmente a influorescência do tipo capítulo, como por exemplo o girassol. Quanto às características gerais da espécie, nós temos o hábito de crescimento, que vai desde ervas, que são as principais utilizadas na aula de cultura, porém também arbustos e até mesmo algumas árvores, que são mais raras dentro da família. Se destaca a influorescência do tipo capítulo. Os frutos são indecentes, ou seja, não se abrem após o amadurecimento. Ainda quanto às características, as asteráceas são uma das maiores famílias dentro das angiospermas. Elas possuem 1.535 gêneros e mais de 23 mil espécies. A distribuição geográfica dessa família é cosmopolita. Ela está em todos os continentes, com exceção da Antártida. A distribuição climática também, ela varia da faixa do clima temperado até climas tropicais, porém tropicais montanhosos, ou seja, tropicais de altitude. Pensando no consumo humano, as principais espécies dentro das asteráceas são o girassol, a losna, a alface, a dália. Aqui pegando um exemplo de cada tipo de espécie, um para consumo como grão, como por exemplo girassol, uma folhosa, que é a folhosa mais cultivada no mundo, o alface, uma ornamental, a dália, mas existem inúmeras outras, claro, e a losna aqui como uma especiaria. Existem várias utilizações para esta família. Principais espécies olerículas dentro da família asterácea, Nós podemos citar, como comentei anteriormente, a alface, também tem a chicória, que aí existem vários tipos, dentre elas o almeirão, conhecido como radite, e também a alcachofra, que tem a produção, pode ser voltada como alimento ou também para a produção da bebida, do tinar. A losna, que pode ser usada principalmente como medicamento, inclusive também na fabricação de alguns licores. A alface, lactuca sativa, é a folhosa mais produzida e mais consumida a nível mundial. Dentro das olerículas, é a principal espécie dentro das asteráceas. Então, essa espécie foi domesticada a partir de uma espécie ancestral, que é a lactuca serriola, que foi cultivada ali no Mediterrâneo Leste, ou seja, na costa leste da Europa até o continente asiático. As cultivares de alface se agrupam em sete grupos varietais principais. A alface lisa, a alface cabeça crespa, a alface romana, a alface crespa, a alface chinesa, a alface em termos gerais e a alface latina. Nós iremos entrar melhor em cada grupo na aula específica sobre o cultivo da alface. A chicória, ela também foi domesticada na região ali do Mediterrâneo, pegando alguma parte da Ásia, na região também acima do crescente fértil, principalmente pelos povos gregos e também durante o Império Romano. E na chicória surgiu uma outra variedade que é o radite, ou conhecido também por alguns como o almeirão, que é uma variedade dentro da chicória. O almeirão, a principal diferença entre o almeirão e a chicória são que as folhas do almeirão são mais alongadas e estreitas, ainda apresenta uma maior quantidade de tricomas nas folhas e também possui um maior amargor. Continuando então as asteráceas, nós temos a alcaxofra, que como eu comentei antes, pode ser consumida em vários pratos, mas também é utilizada para a produção do tinar, que é um dos destilados mais consumidos no mundo. Outra espécie asterácea que tem uma finalidade tão nobre quanto é a losna, que é utilizada para a produção do absinto. O próprio nome do absinto se deriva do nome científico da losna, que é a Artemisia absintum. Então Artemisia, em homenagem à deusa Artemis, da Grécia, e absinto, que é o que acabou dando o nome para a bebida, que foi inicialmente criada na Suíça como um remédio estomacal, depois ganhou o mundo, como hoje é conhecido mundialmente. Ainda dentro das asteráceas existem, como eu comentei, diversas espécies espalhadas pelo mundo, e muitas delas, claro, são nativas da América. Uma das espécies nativas da América que é utilizada como uma olerícula para o consumo dos tubérculos é o topinambu, também conhecido como o girassol tuberoso. O nome científico dele é elianthus tuberosos, então é muito próximo, é do mesmo gênero do girassol, que é o elianthus anos. Aqui as principais referências utilizadas para esta aula. E na aula de hoje nós falamos sobre olerículas da família asterácea, de uma forma geral. Então, quanto à domesticação, a maior parte delas provém da região do Mediterrâneo até o oeste da Ásia. Na próxima aula vamos entrar nos aspectos técnicos dos cultivos das principais espécies desta família, falando das alfaces, da chicória e do almeirão. Dúvidas podem ser colocadas no ambiente virtual da disciplina, na plataforma Moodle ou aqui embaixo nos comentários. Obrigado por ter assistido até aqui.